A Câmara também fechou a concorrência para contratar empresas que vão modernizar os sistemas de controle e informação. Agora, segundo os parlamentares, a Casa de Leis ganhará em qualidade, economia e transparência. A Câmara de Ribeirão Preto fechou, através de pregão eletrônico, com duas empresas que vão renovar a operação de informações e, consequentemente, a transparência da Casa de Leis. Além disso, o Legislativo deverá economizar bastante. O nosso RH fazia demissões através de uma tabela de Excel e procurando em papéis. Hoje, não. A gente vai poder ter um sistema que nos oferece, de forma digitalizada, todos os recursos que a gente precisa, e principalmente o Legislativo. O item nosso que foi quanto ao sistema Legislativo, nós vamos ter compilação de leis, que é uma coisa que não ocorre aqui há muito, mas décadas. De acordo com o vereador, os funcionários responsáveis pelos setores comemoraram, e muito, a definição das empresas. Nós tínhamos, hoje, pela cobrança da transparência, uma dificuldade muito grande em fornecer dados que nós temos, mas o nosso software não suporta a gente fazer essa alimentação. E o retrabalho aqui dentro sempre foi muito grande. Então, hoje, os funcionários aqui estão passando num momento realmente diferenciado, para se poder trabalhar com mais motivação e autonomia. No pregão, foram mais de 20 empresas participantes, divididas em dois lotes. Para cuidar do sistema Legislativo, venceu a Open Legis Informática Limitada, ao valor de R$ 139.900. Já para cuidar dos sistemas de RH e almoxerifado, a vencedora foi a CSM Central de Softwares. Nós tivemos uma economia em torno de 60% em cima do que foi estabelecido como preço médio, feito pelo pessoal nosso de compras. Então, foi assim, uma economia muito grande, um avanço tecnológico maior ainda. E eu acredito que a Câmara está dando um passo hoje, assim, para uma modernidade que há décadas não se via. Na opinião dos parlamentares, a implantação dos novos sistemas deve proporcionar economia, qualidade e transparência. Legislar ficará mais fácil e acompanhar o Legislativo também. O presidente do Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto e região explicou que a mudança é muito boa, pois substituirá um sistema defasado. É um avanço de tecnologia, pelo menos buscou-se ampliar e sair do sistema arcaico, né? Como já diziam os vereadores, sair daquela situação manual e passar agora para o automático. Além de que nós tivemos uma redução de custo relativamente esplêndida, né? Já Márcio Minoro, presidente do Observatório Social de Ribeirão Preto, disse que a expectativa é que com a troca do sistema, a Câmara ganhe em transparência. Esperamos que todas as informações em relação à parte financeira da Câmara, as informações de transparência, sejam exibidas no portal e com relação ao segundo sistema, que a população possa também acompanhar todo o trâmite do processo legislativo na Câmara Municipal. Davi Florin para o Jornal da Clube.